Alô Carnavalesco, aqui é a Merção Dias, Família Grande Rio, Duque de Caxias, se Deus quiser, rumo ao campeonato Carnaval de 2013. De todos os amores que eu tenho, Grande Rio, a minha maior paixão! Lá, 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 yá, lá, yá, lá, lá, uê, lê, 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 segura a invocada, eu quero ver a noite, se essa, solte Caxias, Grande Rio até morrer! Um grande rio de amor sou eu, vem cá, me dá, o que é meu, é meu! Um grande rio de amor sou eu, vem cá, me dá, o que é meu, é meu! Vem comigo, vem, vem comigo cantar Hoje eu vou mergulhar profundo Tem lá no fundo do mar Ouro pra alimentar O mundo que faz crescer e funcionar O conhecer, multiplicar Tão lindo pela própria natureza Meu rio faz gerar tanta riqueza Com igualdade sim, bom pra você, bom pra mim Uma eterna paixão de enlouquecer Minha escola é, meu bem querer, felicidade Em alto astral é o ouro negro nosso carnaval Uma eterna paixão de enlouquecer Minha escola é, meu bem querer, felicidade Em alto astral é o ouro negro nosso carnaval Eu vou, vou jogar a rede e puxar Vem, vem, me dar um beijo e um amor Na praça, ouvindo o sino tocar Preservar é dar valor Eu quero um lugar pra viver Segurança e saúde Hoje pra dar e vender E assim festejando eu vou Ver a vida renascer A mensagem tá aí Explorar não é destruir Se faltar vir ao caos Não posso deixar Pelo rio eu vou lutar Grande rio, o grande rio de amor Sou eu Vem cá, me dá O que é meu, é meu O grande rio de amor Sou eu Vem cá, me dá O que é meu, é meu Presidente João Rajai de Assoares Leandrinho, Aline de Oliveira Direção de Carnaval, Tavi Novela, Milton Perazzi Presidente Tio Edson Vamos à luta, se Deus quiser